Fardado Aqui, você também é explorado Fardado, você também é explorado Aqui, por que você não acha essa arma? O medo limpa a seu dever Por que você não acha essa fada? Pra que ele pode acontecer Por que você não escuta o que eu digo? Não limpa as portas de terra Por que o medo me derrubou o domingo? Não abra o medo e passa a merda Põe-se no meu lugar, põe-se no seu lugar Põe-se no meu lugar, no meu lugar Põe-se no meu lugar, põe-se no seu lugar Põe-se no meu lugar, no meu lugar E você também é explorado Fardado, você também é explorado Aqui, você também é explorado Fardado, você também é explorado Aqui, por que você não acha essa escudo? O meu querido é sua obrigação Por que eu não areje de tudo? O chão é da minha organização Por que você não escuta o que eu falo? Não limpa as portas Por que eu segurei esse cavalo? Não abra o medo e passa a porta Põe-se no meu lugar, põe-se no seu lugar Põe-se no meu lugar, no meu lugar Põe-se no meu lugar, põe-se no meu lugar Põe-se no meu lugar, põe-se no seu lugar Põe-se no meu lugar, no meu lugar